Olá a todos, meu nome é Marcos Bonisson, eu sou artista e professor da Escola de Arte Visuais e gostaria de falar em síntese, muito em síntese, sobre o tempo do artista Eric Sica em Nova York, que vai de 1970 ao início de 1978. Isso tem sido um assunto e objeto de pesquisa há muito tempo, eu fiz uma pesquisa de mestrado baseado nesse período de produção e vida, chamada Eric Sica em Nova York, Experiência em Campo Ampliado, já fiz dois filmes e o mais importante deles, o Heliofonia, feito no início dos anos 2000, participou da 27ª Bienal Internacional de São Paulo e viajou o mundo. Esse é um assunto que, com recorrência, eu falo nas minhas aulas do Parque Lage, uma vez que a intensidade, a visceralidade dessa produção, desse grande artista inventor, Eric Sica, e o período novo-iorquino, é absolutamente fundamental para uma compreensão mais expandida dessa produção. O Helio vai, inicialmente, a Nova York, em 1970, participar da exposição Information, uma importante exposição acontecida no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, organizada pelo curador Kinas Tomachchein, que não se chamava, se intitulava curador, que isso é importante também, esse léxico não estava aí, o Kinas Tomachchein vai organizar essa exposição com quase 100 artistas, teve no Brasil, escolheu quatro artistas, Helio de Sica, Arthur Barrio, Silvio Meirelles e Guilherme Vaz. O Helio vai, em junho de 1970, e monta os seus 28 ninhos no MoMA. Hélio teve o terceiro maior espaço de toda a exposição Information no Museu de Arte Moderna de Nova York. E fica até agosto de 1970. Volta ao Rio de Janeiro, recebe o comunicado da Fundação Guggenheim, que ele tinha sido aprovado, a sua aplicação foi aprovada à Bolsa Guggenheim. Ele, em novembro de 1970, do mesmo ano, ele volta a Nova York e vai ficar sem voltar ao Rio, sem voltar ao Brasil, até o início de 1978. Esse período é um período muito rico de produção de Helio. Quer dizer, os suportes com o filme Super 8, com foto, com maquete, com audiotapes, com desenho, com esquemas, com bólides, com capas, com, enfim, coisas que o Helio já produzia antes e vão ser revisitadas e expandidas, esgaçadas e outros elementos, principalmente, eu diria, aí, a relação dele tanto com fotos como com o filme Super 8 e com a ideia do Quasi Cinema. O Quasi Cinema, que vai ser um conceito inaugurado a partir das Cosmococcas, em 13 de março de 1973, as Cosmococcas foram realizadas, foram nove Cosmococcas pensadas, propostas, mas Helio de Sica, isso é importante ressaltar, nunca viu um de seus ambientes montado. Ele faleceu em 1980 e a primeira Cosmococca só foi montada já quase dez anos depois. As Cosmococcas mais importantes e mais conhecidas são as cinco primeiras Cosmococcas feitas em parceria com o seu amigo e cineasta Neville de Almeida, que dá, inclusive, que cunha o termo Cosmococca. Mas há também outras, a CC6, Cosmococca número 6, feita com seu amigo Thomas Valentim, a CC7, uma proposição aberta ao amigo e crítico Guy Brett, a CC8, a partir de fotos com um amigo que o Helio tinha em Nova York e a CC9, também uma proposição ao artista do seu amigo Carlos Vergara, essa também já montada. Esse trabalho da Cosmococca é importante porque Helio chamava de blocos de experiências em Cosmococca, é um projeto ambiental. Helio nunca usou o termo instalação, hoje comumente a gente chama as Cosmococcas de instalação, mas Helio nunca usou esse termo. E são espaços sensoriais, espaços de participação, não são espaços onde você vai ter uma relação espectorial, como se você estivesse assistindo cinema, filme e tudo mais. As imagens são apenas o início que deslancha todo o processo ambiental das Cosmococcas, ou seja, do CC5, que é a do Hendrix War, a redes, a CC3, que é a da Marilyn Monroe, a bolas de encher no ambiente, quer dizer, há toda uma relação sensorial e espacial nesse trabalho que hoje em dia é um trabalho muito famoso e muito requisitado para a montagem no mundo todo. Há cinco dessas Cosmococcas, as cinco primeiras e mais famosas, em parceria com o cineasta Neville de Almeida, montadas em Otim. Bom, basicamente é isso. Eu falo amplamente desse período novaiorquino de produção e de experiências do Helio nas minhas aulas na Escola de Arte Visuais. Convido a todos, quem desejar, participar dessas aulas, ou presencial ou virtual, a partir do segundo semestre. E é isso. Obrigado a todos. Tchau. Legenda Adriana Zanotto